Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E a polícia prende três por tráfico na Vila Fraternidade, em Londrina. E a polícia já tinha denúncias de que o local era usado por traficantes. Vamos lá, vamos às notícias. Duas mulheres e um homem foram presos pela polícia por tráfico de drogas na noite da última quarta-feira na Vila Fraternidade, em Londrina. Segundo a PM, a prisão aconteceu em um imóvel usado como mocó por usuários e traficantes. A viatura seguia pela Rua Santa Bárbara quando viu o homem escondendo algo enrolado em uma blusa em um muro. Ele foi abordado, momento em que os policiais encontraram sete pinos de cocaína, além de R$ 85,00 em dinheiro. No mocó, haviam ainda duas mulheres. Ao notar a presença da polícia, uma delas escondeu em um sofá uma bolsa contendo R$ 418,00 em notas trocadas e moedas. A mulher confessou que o dinheiro era o lucro com a venda das drogas e disse ainda que o valor era de seu esposo, que já havia sido abordado. Já a outra mulher alegou ser usuária e disse que tinha ido até o endereço comprar entorpecente. Todos receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia. No trajeto, o homem preso chutou a viatura, olha, ele ficou revoltado, e causou estragos no veículo. Além de tráfico, ele também irá responder por dano ao patrimônio público. No local foram apreendidos R$ 503,00 em dinheiro, além de 32 pinos de cocaína, 5 porções de maconha, 1 comprimido de êxtase, 1 pedra de crack e 2 dólares. Então, é o tráfico que vagueia pelo mundo inteiro, pelo país inteiro. E essa notícia chega de Londrina para você. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe. Nosso sempre muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho